A história política de Minas é rica em cada capítulo e repleta de passagens que fazem do nosso Estado um grande celeiro de idealistas, guerreiros na luta pela liberdade, lideranças éticas e realizadores de sonhos. É neste cenário que simboliza a nossa terra e o nosso povo que me apresento e convido a vocês a conhecerem um pouco do meu trabalho como deputado estadual e das minhas propostas para a Câmara Federal. Sou Gustavo Perrella, administrador de empresas e político. Acredito na modernidade e na importância da política para encurtar distâncias entre o poder público e a população. E com o seu voto poderei fazer mais por você, mais por Minas, mais por todos nós. Sou brasileiro da arte no berço mineiro, sou do campo, da serra, o de império minério de ferro. Eu carrego comigo um sangue, um dom verdadeiro, de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais, e eu sou filho dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro, vi brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, nesse estado um diamante. Eu nasci no celeiro da arte no berço mineiro, sou do campo, da serra, o de império minério de ferro. Eu carrego comigo um sangue, um dom verdadeiro, de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais, e eu sou filho dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro, vi brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, nesse estado um diamante. Os meus projetos para a Câmara Federal abrangem todos os setores da sociedade. Venha conhecê-los no www.gustavoperrela.com.br Conto com vocês. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto